Abertura Bora na rede Gol Gol Do Fortaleza Na marca de 39 minutos Batidos etapa Primeira de jogo Metade do gol para o Osvaldo Na comprometação do Quias A bola foi no fundo da rede E o Cássio Bora na rede é gol No placar da rádio O Craceto tem Bora na rede Gol contra na marcação ali do Manuel Atenção Osvaldo Portanto o balança vai para a dança O gol contra do Manuel, vamos ver quem quer me trazer Fortaleza na frente, Fortaleza 1, Coringão 0, Cássio Essa só deu para pegar depois que estava lá dentro O Marinho foi muito bem Pela direita agora, fez mais uma boa jogada Na linha de fundo, fez o cruzamento No segundo pau e por trás de toda A zaga chegou Osvaldo, o pequenininho Osvaldo, ele cabeceou A bola bateu no Manuel que jogou Para dentro, fez um gol contra Ali, mas 1 a 0 para o time Do Fortaleza contra o Corinthians no Castelão Rolou bola por dentro da Pedrinho Ele desce pela meia direita, se manda, vai embora O jogo lá dentro, Bozelli de cabeça Na trave, voltou, Bozelli bateu É bola na rede Gool Chupa a frente Chupa a frente Bozelli Gol do Corinthians Bozelli 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 Camisa 17 Tem o Felipe Alves Só deu para pegar Depois que estava lá dentro E empata O time é um sanguinário Isso é bonito De novo no rádio do Brasil Sanguinário Corinthians em Sidney Uma bela jogada Uma jogada do Pedrinho Jogou a bola lá dentro da área Bozelli cabeceou com muita categoria Com muito estilo Ele cabeceou A bola estourou na trave Do lado direito do goleirão Felipe Alves Ela voltou e aí ficou muito fácil Ela acabou sobrando novamente por Bozelli Que só empurrou para o fundo da rede O agora Corinthians Um Fortaleza Também um Doni Ataque para o ataque Vem Adinho de fora Tenta arrematar A jogada não consegue Antecipa essa marcação Domina Vital Puxa a bola para a equipe Corintiana pelo câmbio de defesa Domina contra a marcação A distância Faz a passagem Lembra de profundidade No comando Ele ataque Vem Pedrinho na velocidade Lembra da equipe corintiana Atenção Roger na marcação Pedrinho vem na boca do gol Tocou E fora na rede Gol É turista campeão É turista É turista É turista Gol do time Fora na rede É gol Pedrinho 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 Balança Vai pra dança Ele dominou Recebeu no câmbio de defesa Lançamento Ele mora em profundidade Pelo câmbio de ataque Atentamente ligado Inteligente Pedrinho Chamou pra dança O jogador Roger Carvalho Que ficou na saudade Ele foi na vontade Pedrinho Entrou Tocou Na saída cruzada De Felipe Alves Ele saltou Mas não pegou Pedrinho Pedrinho O moleque Travessou o Pedrinho Da equipe corintiana Manda no fundo Da rede Fortaleza Vira 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 Castelão No placar Da Rádio Crack Neto Tá escrito Agora Tem dois Pedrinho Vira o jogo Fortaleza Tem um Felipe Alves Só deu pra pegar Depois que tava lá dentro Sidney Fraioli Valeu a persistência Do Vital Ele tava chegando Ali no último Instante Ele ainda conseguiu Tocar na bola Lançou lá na direita Para o Pedrinho Que foi pra cima Como você disse Pra cima do Roger Carvalho Cortou O Roger Carvalho Bateu de perna direita Um golaço De Pedrinho Agora o Timão Tem dois Fortaleza Um Doni Agora é o seguinte Em relação ao gol Do Pedrinho Foi um golaço Enfrentou Um contra um Que a gente cobra muito Fora a assistência Do primeiro gol Que ele que cruzou a bola Fora o que ele fez Do jogo passado Fora o que ele fez Do jogo retrasado Né E agora consegue fazer O jogo dois a um Com vinte e sete minutos Agora o Corinthians Vai entrar no jogo dele Não fez um bom Primeiro tempo Mas que golaço Do Pedrinho Meu irmão Aqui vem Chamar uma atenção Bola solta No câmara ataque A bora rolar Dá pra sair Dando no seria Avelara Ele chegou Bateu de primeira Porra na rede Gol É do Timão É o terceiro gol Quaritiano Bola na rede É gol Danila Velar O goleirão E o goleirão Tentou Mas não deu Danila Velar Manda um foguete Em diagonal A bola vai no fundo Da rede Bola na rede É gol É gol Do Timão O terceiro Do Timão Pra sacramentar A virada Na arena Castelo E Fortaleza Danila Velar Mandou ali Do jeito que apareceu Pra ele No bico da grande Ela pela ponta esquerda O goleirão O Felipe Alves Salto Ela passou Como um foguete Um foguete Voando Voando Corinthians 3 E virada Fortaleza O Felipe Alves Essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro A luz Cidre Fraione E que golaço Dono O Avelar pegou Com uma felicidade Incrível na bola Muito forte Lá no ângulo Direito do goleirão Felipe Alves Um golaço Para o Timão É o sexto gol Do Avelar Na temporada Agora Corinthians 3 Fortaleza 1 Doni E aí Craqueneto Aumenta a contagem Na ultimão É quando a gente Disse aqui Quando eu fiz o comentário Em relação Ao que o Rogério Ceni Fez De tirar um zagueiro E eles já sabem Que eles jogam muito O goleiro Né E aí é um erro Gravíssimo Por parte dele Enfrentar um time Que é Que marca Que pode É Que pode tá perdido De 1 a 0 Vai jogar do mesmo jeito E que joga E que marca E que vai no contra-ataque Aí quando ele fez Substituições O Cariri fez Ao contrário da dele Que fortaleceu mais O lado esquerdo E aí quebrou E aí quebrou E aí o torcedor Já tá indo embora E o Corinthians Faz uma partida No segundo tempo Maravilha E o Cariri é bom Pra cacete Aí fala Garotinho Se inscreva no canal E deixe seu like